Usa uma rotação para transformar o quadrilátero ABCD no outro quadrilátero. Portanto, temos de transformar este quadrilátero neste. Usa um número entre 0 e 360 para descrever o ângulo. O sentido contrário ao dos ponteiros do relógio é o sentido positivo. Temos de rodá-lo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para o passarmos para ali. E a única opção que nos dão, porque querem que o façamos com uma rotação, é a ferramenta de rotação. Então, temos de pensar em relação a que ponto queremos rodar. Que ponto deve ser o centro da rotação? E se o pusermos aqui, parece que este ponto, o ponto A, corresponde a este ponto aqui. Então, se rodarmos, se rodarmos não 90, mas aparentemente 180 graus à volta deste ponto, parece que o ponto, deixem cá ver, é isso? Será isso? Ou bom, vamos experimentar. O ponto A apareceria? Não, não, não. Não é assim, não parece. Mas vamos experimentar. Se o rodarmos 180 graus, afinal, eu tinha razão. Correspondeu. Por isso é que isto é interessante. Põe a nossa capacidade de visualização à prova. Afinal, correspondeu. E o que eu fiz foi pôr o centro de rotação exatamente entre os dois pontos, porque me parecia que teria de rodar 180 graus à volta deste ponto. Portanto, rotação de 180 graus, concentro no ponto de coordenadas, menos 1, menos 1. Então, o centro de rotação é menos 1, menos 1. O ângulo de rotação é 180 graus. O ponto A transforma-se neste ponto aqui. Então, o ponto A transforma-se no ponto 1, menos 1. 1, menos 1. E o ponto C? O ponto C, que está na diagonal oposta ao ponto A, transforma-se neste ponto aqui. O ponto 6, menos 6. 6, menos 6. 6, menos 6. E está certo. E está certo. E está certo.